As jangadas, o mar azul turquesa e as águas tranquilas e mornas fazem da praia de Pajussara em Maceió uma das mais belas e desejadas do país. E se já não bastassem tantas qualidades assim, a praia de Pajussara ganha mais um lindo atrativo. Este monumento em homenagem à arte popular alagoana. Hoje é um dia alegre, em que começamos aqui na nossa orla expondo essa arte linda que vai ser sem dúvida e sem medo de errar um dos pontos mais fotografados da nossa orla pela beleza que ela apresenta. A escultura retrata uma sereia. Ela mede 6 metros de altura e é feita de isopor naval e fibra de vidro. A obra foi produzida pelo artista José Cícero da Silva, mais conhecido como Mestre Zezinho. Natural de Arapiraca, o artesão começou a criar suas peças em madeira quando ainda era criança. A arte virou ofício há 17 anos quando ele começou a vender suas peças. Hoje, Mestre Zezinho é uma referência na arte popular alagoana. O barco, ele tem um pescador e tem um peixinho, então a ideia surgiu, em vez de o pescador pegar o peixe, pescar uma sereia. E tá aí, já fiz bastante sereia que tem espalhada pelo nosso Brasil e estamos participando nesse momento. A construção do monumento é uma iniciativa do governo de Alagoas, através da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Estado, com apoio de uma rede de hotéis. A obra, que passa a ser mais um atrativo turístico de Alagoas, representa a diversidade, riqueza e talento dos artesãos alagoanos. É uma homenagem também aos 200 anos de Alagoas, vai ser certamente agora um dos pontos de referência mais importantes para o nosso turismo e para o nosso alagoano, aqui na Praia de Pajussara. Legenda Adriana Zanotto